E ainda neste universo, falando de queima, de calorias, de alimentação, eu quero saber, já fez muitas dietas para emagrecer ou controlar o peso? Já fez alguma coisa mirabolante, seguiu algo da moda? Algo que a amiga indicou? Vamos falar disso agora com a nutricionista Ana Raquel Mello. Bom dia, seja bem-vinda, Ana. Muito prazer tê-la aqui. Dieta é o que não falta na nossa vida e estilos de dietas diferenciadas também. Mas é engraçado que as pessoas hoje estão nessa onda da saúde, né? Malhando, preocupadas, isso é importante. Mas a dieta, ela é específica para cada indivíduo. A mesma dieta sua não é a mesma que a minha, não é isso? É verdade. Ela é individualizada. Como a gente tem, as pessoas elas têm tamanhos diferentes, pesos diferentes, características diferentes e às vezes até alguma doença que ela possa ter ou fase da vida, então essa dieta tem que ser individualizada. Agora a gente tem a dieta da lua, a dieta do sol, a dieta líquida, por aí vai. São vários problemas que ao fazer uma dieta como essa, o indivíduo vai acarretar ao longo da vida. Não é por agora, mas é ao longo da vida. Então, cada dieta, elas têm algumas restrições específicas, essas dietas da moda. Então ela vai prejudicar a saúde. Não tem jeito. O que a gente fala mesmo é sobre a reeducação alimentar. Faltam nutrientes. Faltam nutrientes. Nós vamos às ruas ouvir as pessoas a respeito desse tema tão interessante, tão debatido no dia de hoje. A respeito da dieta. Vamos ouvir? Roda pra gente, Bruno. Enquanto a gente quer perder peso, entrar em forma, aliás, a gente tem que mudar os nossos hábitos. Então eu entrei numa dieta que se chama dieta da proteína e eu comecei ela já tem uns 15 dias já. E muda bastante a rotina, a gente tem que se adaptar a uma nova alimentação. Antes você comia o que que você deixou de comer? Era tudo. Era arroz. Tirei o arroz também, por exemplo. E era praticamente tudo. Tudo que a gente via comer. Agora não. Agora algumas alimentações são bem diferenciadas. Diminuir um pouco os alimentos e melhorar também a qualidade. Por quê? Porque melhor qualidade de vida e também porque eu tenho problemas de saúde em relação à alimentação. Aí tem algumas inscrições? Como que é? Sim, lactose, frituras, doce, muito sal. É, cada um, Ana, tem uma opinião a respeito da dieta. O primeiro rapaz trouxe aí pra gente a dieta da proteína. É o que a gente vai falar daqui a pouco, a famosa dieta do cã. Muitos estão aderindo a essa dieta, mas não dá pra ficar sem o carboidrato. E a segunda participação, a telespectadora disse aí, a retirada da lactose, da fritura, também que em excesso faz mal. Mas tem que ser tudo moderado, não tem? Com certeza. A lactose, ela só tem que ser retirada realmente pras pessoas que elas têm intolerância. Se a pessoa tolerar bem, não precisaria, né? A fritura a gente realmente recomenda diminuir ao máximo. Porque é bom pra um, é bom para o outro, né? Sim, com certeza. Então vamos às perguntas agora? Temos perguntas. A primeira, Bruno, roda pra gente. Eu gostaria de saber sobre os chás diuréticos, que eliminam gordura localizada, que faz bem com o intestino. Tão usado, tão procurado o chá verde, principalmente. Tem gente que toma em excesso ao longo do dia. Os chás, na verdade, fazem emagrecer ou não? Não, não. Na verdade, por exemplo, o chá verde, ele tem uma propriedade de induzir a quebra da gordura. Mas essa gordura, ela ainda precisa ser oxidada. Então ela só vai ser oxidada se tiver um exercício físico. Os outros chás, tipo diuréticos, como ela falou, na verdade, eles vão eliminar água. Eles não eliminam gordura. E dá aquela sensação também de desinchar. Desinchar, mas é água. Mas na verdade, gordura não. Não é gordura, é água. Olha o quanto que é importante, né? Na verdade, muitas vezes, as pessoas que tomam, fazem uso dos chás, acreditam que esses chás aceleram o nosso metabolismo. É fato ou não? O chá branco e o chá verde, eles têm uma quantidade de cafeína. O que pode aumentar um pouco, mas não seria tão significativo. Mas... Nada que vai dar um resultado tão desejado, né? A não ser que a pessoa associe com a atividade física. Aí sim. Aí, associando os dois, o resultado chega. Sim. É provado, né? É, se tiver também a dieta saudável junto. Milagre não existe, né? Vamos para a próxima pergunta, Bruno? Bruno, por gentileza. Como que eu começo uma dieta? Eu não entendi, eu não ouvi. Ó, põe de novo, Bruno, para a gente, por favor. Como que eu começo uma dieta? Ah, agora sim. Como que eu começo uma dieta? E aí, Ana, por onde começar? É uma dúvida de muitas pessoas, né? E toda segunda-feira a gente fala, vou começar uma dieta, mas vou tirar um carboidrato, vou reduzir a minha alimentação, vou parar de comer à noite. Não é por aí, né? Não, na verdade, a dieta, ela tem que ser uma dieta fracionada. Então, a gente recomenda comer de três em três horas, respeitando, claro, a pausa noturna. Mas todos esses alimentos, como a gente come mais ao longo do dia, a gente reduz a quantidade. E essa dieta, então, tem que ter carboidrato, proteína e lipídio numa quantidade adequada, que seria, então, os amidos, né? Então, se a gente pegar um carboidrato integral, seria o melhor. A proteína, então, a gente prefere a proteína magra, então, carnes magras, leite desnatado. E a gordura, a gente poderia pegar, então, a gordura do azeite de oliva extra virgem, ou, se não, o salmão, que tem uma gordura muito boa. Mas a dieta é individualizada. Então, não tem jeito de... Bom, nessa dieta que você fez aí pra gente, a gente tem de tudo um pouco. Carboidrato, proteína, né? São os nutrientes necessários pra gente sobreviver. Nós falamos agora há pouco sobre a dieta da proteína, do CAM. É o que a Ana trouxe pra gente ali, exemplificando o que consiste essa dieta que tá na moda, tá na onda. Vamos lá, mostrar pro pessoal de casa? É a dieta da proteína. A gente faz uso só de proteínas e tira, realmente, o carboidrato. Então, a Ana trouxe pra gente aqui alguns alimentos, né? Da dieta da proteína. Agora, essa dieta, Ana, ela é funcional com a retirada do carboidrato, que é fonte de energia? Então, na verdade, assim, o que vai acontecer? Como você tira o carboidrato, o corpo vai ser obrigado a gastar a gordura, né? O excesso de gordura, então, que tá nos adipócitos. E também vai ser obrigado a pegar essa proteína e transformar em fonte energética. Então, ele consegue transformar uma parte, mas a gente sente a falta do carboidrato. E essa dieta, ela tem alguma validação científica? Não tem nenhuma validação científica, apesar de ter sido feita por um médico. Ela não tem validação científica, inclusive, o que a gente acha na literatura de estudo são alguns casos que as pessoas tiveram, por exemplo, de vômitos intratáveis, a partir do uso da dieta, que pode gerar desmaio, tontura. E, às vezes, se a pessoa, ela chega a um coma, que pode acontecer, ela pode até ir a óbito. Olha que perigo, gente. E, segundo aí, né, o que prescreve a dieta do cão é que você pode comer à vontade qualquer tipo de proteína. Sim. O que tá presente aqui no peito de peru, em orkut, né? Peixe, ovos, tem o leite, no caso, natado, né? A aveia, farelo de aveia, na verdade, né? Farelo de aveia, é o único carboidrato que tem, mas... É, mas mesmo assim não é o suficiente, né? E o queijo branco? Sim. Então, assim, o que que eles pregam? Eles têm a dieta da proteína, só que seria a proteína magra. Antigamente tinha a dieta da proteína que combinava proteína com gordura. Essa não, ela é magra e à vontade. Por isso que as pessoas, elas gostam dessa ideia, porque é à vontade, só que ela faz mal, porque é em excesso. Nessa dieta, então, a gente não tem o carboidrato e nem as folhagens? Não. Assim, o que que eles fazem? Eles fazem as fases. Então, a primeira fase é só da proteína e o único carboidrato é o farelo de aveia, que é uma colher de sopa por dia. E pode ser misturado no leite ou qualquer outro lugar aqui no iogurte também. Na segunda fase, aí já entram as folhas e os legumes. Só que aí é um dia sim, um dia não. Então, um dia eles fazem essa dieta inicial. No outro dia, pode a folha e o legume. A terceira fase, entra uma fruta por dia. Além dessa uma fruta, meia porção de carboidrato por dia, que pode ser o arroz ou a batata, a mandioca. Eu estava lendo alguns relatos na internet, muitas pessoas disseram que conseguem perder peso fazendo essa dieta. Isso é fato, então? Isso é fato. Realmente, a pessoa vai perder peso. Só que quando ela voltar a alimentar normalmente, ela vai ganhar esse peso de volta. E qual que é o déficit nutricional, no caso aí do carboidrato, a ausência do carboidrato? O que pode acontecer com o nosso organismo, né? A curto e a longo prazo? Então, seriam mesmo essas tonturas, desmaio, esses vômitos intratáveis em relação à proteína. Esse excesso de proteína pode causar uma sobrecarga renal. A pessoa pode evoluir para uma disfunção renal, uma insuficiência renal. Então, por isso que ela tem que ser acompanhada também de muita água. Tem que hidratar bastante. Tem que hidratar bastante. Numa dieta como essa, o que você acrescentaria para ter os nutrientes necessários ao longo do dia? Porque são produtos, alimentos saudáveis, na verdade. Saudáveis, sim. Na verdade. O que a gente poderia acrescentar para torná-la melhor? A gente precisa, então, acrescentar as frutas por dia. Na dieta, no caso, só tem uma fruta. A gente coloca, então, pelo menos de 3 a 5 frutas por dia. As folhas, numa quantidade ilimitada. A gente pode fazer uso. Pode comer à vontade. Legumes, o carboidrato integral, então, pão integral pode ser utilizado, macarrão integral, arroz integral. Tudo isso tem que conter na nossa dieta. E, na verdade, as barrinhas aqui também, muitos consomem na dieta do cã. Geralmente, a barrinha de proteína. Ou, se não, se eles fizerem a barrinha com farelos de aveia. Ah, tá. Mas também pode. Pode. E no jantar, para a gente ter uma saciedade melhor, o que a gente poderia acrescentar? Por exemplo, o queijo tá aqui, o peito de peru, a gente poderia colocar algum carboidrato no período da noite? Com certeza. Você pode colocar, por exemplo, um macarrão integral, pode ser utilizado. Ou mesmo a batata, pode ser utilizado legumes, cenoura, beterraba. Tudo isso tem que estar na dieta. O importante é associar uma boa dieta, uma boa alimentação, também a atividade física. Com certeza. Esse é o caminho, não é? Com certeza. Não existem dietas mirabolantes que fazem milagres, não. É a boa alimentação e a dieta também, a gente tem que frisar que não há algo sofrido, né? Que a gente sofre pra fazer. A gente tem que ter prazer à mesa, né? Com certeza. Esse é um dos princípios da alimentação. Então, retirar não é o ideal. O ideal é saber como comer, é se reeducar. A gente teme essa palavra dieta, né? Dá até um arrepio, né? É verdade. A alimentação não pode ser um dos prazeres. Tem que ser um prazer à mesa, né? E essa dieta é uma dieta difícil de ser feita. Então, a reeducação alimentar é muito mais fácil e ela vai trazer resultado a longo prazo. Tá certo. Nós começamos aqui com a Ana, que é nutricionista, orientando, alertando sobre alimentação saudável, reeducação alimentar, o quanto é importante fazer uma reeducação alimentar, cuidar do nosso corpo com consciência e bem orientado, né? Verdade. Prazer em ter aqui com a gente. Muito obrigada, um ótimo dia. Obrigada. Volte sempre, viu? Obrigada. Adorei receber. Obrigada. Obrigada.